De qualquer jeito, mete um balão lá pra entrada da área, Hernandes mata no peito, faz o mesmo, levanta lá pra frente outra vez, Pablo tenta dominar, escorregou, Luciano perdeu pro Cantilho, lançamento pro João, passou, vem Ramiro, tá na área, vai fazer caçapa! Gol! 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 Do Corinthians! Ramiro, Ramiro empata o jogo no Morumbi, numa falha, num erro de passe, Cantilho ganha a bola do Luciano e faz o lançamento nas costas do lateral, chegou Ramiro, chegou na área, no último instante no limite, ele estica a perna direita, bate no chão, Volpi vai caindo lento, a bola passa embaixo do braço dele e morre lenta no fundo do gol! Gol! O Corinthians encontra o empate no Morumbi, Ramiro, Ramiro, um, dois, três passes do Corinthians lá dentro! Tá empatado o majestoso no campo do São Paulo, 36 primeiro tempo e agora, Corinthians um, São Paulo também um! Ohhhh! Um, blá